Nós já mostramos aqui algumas vezes, no Balão Geral, postes danificados e até destruídos por conta de acidentes. E tem uma dúvida sobre isso tudo. Quem é que paga essa conta? O motorista deste veículo atropelou um casal. Tentou fugir e só parou quando bateu em um poste. Já este outro, um caminhão, perdeu os freios e desceu desgovernado a rua Manuel Ribas. Só parou quando invadiu uma casa. Mas antes, também atingiu um poste. Esta já é outra ocorrência. Dois carros bateram na região norte, em Cascavel, e um deles foi lançado contra outra estrutura de iluminação da Copel. Quando ocorre um aborramento de poste, no primeiro momento a Copel vai identificar o local do defeito. Ela vai fazer o desligamento da rede para se evite um acidente, se tem alguma pessoa machucada. E as equipes da Copel vão percorrer o local e identificar o defeito. Enquanto isso, o nosso centro de operação faz a reconfiguração da rede para deixar a maior parte dos consumidores energizados. Depois disso, vem uma equipe de manutenção para efetuar a troca do poste. Segundo dados da Copel, companhia paranaense de energia elétrica, em todo o ano passado, foram 3.227 postes que precisaram ser trocados depois de acidentes no Paraná. Neste ano, até agora, já foram 2.151. Somente em Cascavel, em 2022, foram 146 substituições. Em 2023, até agora, 79. Neste outro acidente no bairro Periolo, também em Cascavel, dois carros bateram em um cruzamento. E um deles atingiu um poste que precisou ser trocado. Durante os trabalhos das equipes, parte dos moradores e comerciantes ficou sem energia elétrica por horas. A Elaine tem um restaurante na mesma rua onde o acidente aconteceu. E conta como foi difícil. Ficamos a tarde inteira, a manhã inteira, a tarde inteira, sem luz. O buffet desligado, nota fiscal, o pessoal sempre vinha, pedia nota fiscal. A gente teve que ir acumulando, tirou no final da tarde. Quando voltou a energia, o transtorno é grande. Segundo ela, teve prejuízo com a falta de energia. Querendo ou não, o movimento diminuiu bastante, né? Aqui, como eu te falei, as ruas fechadas, o pessoal não vinha, né? Um pouco de prejuízo, eu tive. E é preciso deixar claro que, quando acontece um acidente que termina com o poste quebrado, são várias as situações. Uma delas é que a Coppel deixa de arrecadar. Isso porque várias residências ficam sem o abastecimento de energia. Outra questão é que várias equipes são acionadas para um trabalho que não estava previsto. E, por fim, o poste destruído precisa ser trocado. E isso tem um custo. Mas, no fim, quem paga essa conta? Quando tem um borramento de postes, a equipe da Coppel vai no local, identifica quem fez o borramento, e esse poste é cobrado da pessoa. O valor em média de cada poste é de cerca de 4 mil reais. Mas o custo para quem for pagar pode ser ainda maior, dependendo do tamanho da estrutura. Se tem ou não transformador, cabos, e sem contar que paga o prejuízo da Coppel durante o desabastecimento de energia elétrica, as residências e empresas. Nós, por exemplo, na nossa atividade aqui, dependemos de linhas telefônicas, computadores, para manter ativo o nosso serviço. Quando falta energia elétrica, então, todo mundo vai prejudicado. Muitas vezes por uma imprudência, né? Por uma irresponsabilidade de um monte de gente aí, acaba pagando a conta. 28 toneladas de alimentos...